Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, vou abrir uma caixa aqui da Tapoe, tá? Aqui é essa caixa da semana. Esqueci agora, mas eu vou deixar aí pra vocês depois qual é a semana, tá? Então, as comprinhas só, tá? Eu vou abrir aqui. É pouca coisa, ó. Caixa. Tá vendo? É pouca coisa. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Foram um kit. Aliás, dois kits desse, ó. Dois kits de arroz e feijão. Ó. Aqui é aquela uma, a de seis litros, né? Seis litros. Aquela, aquela, a plus, tá? De arroz, da linha bistrô, que tava na oferta, na oferta da hora. Aí foram dois kits, ó. E... Estive vendo dessas lindezas aqui, ó. Essas aqui são... As... Um fotinho de 200ml. Ó. No verdinho, amarelinho. E tipo um vermelho, um rosa, ó. Tive vendo desses fotinhos. Tive vendo aqui também da... Da redondinha da Muama, ó. Olha que linda. A Muama. Aí esse daqui é o... O potinho que vem... Do pedido mínimo, a Refri Box. Refri Box, ó. Um tom de roxinho muito lindo. Lindo, 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 ó. Vou abrir já já pra vocês... Vou abrir já já pra vocês... Também na oferta da hora tava esse garfo. Pedir dois. Só é dois pro consultor. Também pedi... Essa colher da... A concha Lotus, ó. Duas conchas Lotus. Rosa. Muito linda. Vou abrir já já pra vocês verem também. Aí pedi... É... Esses negócios aqui, ó. Pra poder tirar... Agora esqueci o nome. Pra... Colocar nas caixas de mantimentos. Aí... Pedi uma caigresma. Ó. Fui só uma também. Vem nessa cor. Uma cor... Um tom de rosa também. E... E essas partes... De papel. Ó. E... Foi isso... Os meus pedidos, tá? Opa! Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aqui é... Essas... Ah! É as colheres medidoras. Ó. Vem esse tom de vermelho. Muito lindo. Olha que lindo esse vermelho, gente. Muito lindo, ó. Tá... Tá na cor... Praticamente real aí pra vocês. Muito lindo. Aí... Esse tom de verde aqui na... Nas pá... Para a pateia. Olha que linda. Muito lindo. Um verdinho. Não sei se é o verde midi. Muito lindo. Aí foram... Dois potinhos desses. Ó. Desse daqui, ó. Muito fofinho, gente. Olha. Dois. Lindo, lindo, lindo. Aí, esse daqui, ó. Amarelinho. Que lindo esse amarelinho também. Vou mostrar pra vocês também. Achei lindo esse amarelo, ó. Olha que lindo. E eles falam uma cor diferente. Pra mim, eu já falo logo amarelo, logo... Mas esse daqui, pra... Eles falam que é o... Limão. É... Limão. Com limão. Muito lindo. Deixa eu puxar vocês um pouquinho mais pra perto. Ó. Um amarelinho. Olha que lindo esse amarelinho, ó. Muito lindo, né, pessoal? Então, aí tem este daqui, que é o... E não sei se é rosa. Esse daqui são venda, tá? Olha que fofinho. Não é rosa, não. É. É um rosa. Um rosa meio. Porque dá diferença. Não sei... A tampa, né? Porque como ele é transparente, ó. Translúcido, né? Aí a tampa é assim. Dá diferença de cor. Mas é lindo, lindo mesmo. Aí esse daqui é a Refri Box. Nesse tom de roxo, lindo. É uma peça de geladeira, tá? É uma peça de geladeira. E... E tá... Alimentos secos. Ó. Muito lindinha. Esse tom de roxo dela tá linda, linda, linda. Essa daqui tá à venda, tá? Se alguém interessar. Ó. Muito linda pra você colocar... É... Presunto, mussarela. Essas coisinhas. Fica muito... Muito legal. Tá? E... Aí também... Aí eu... Tive... É... Pedir também... Essa tigelinha... Maravilhosa. Que veio num tonzinho rosa lindo, gente. Olha que tonzinho. Eu... Eu nunca tinha visto esse... Esse rosinha. Ó. Lindo. É um rosinha, ó. Aí tá dando pra ver branco. Mas é um rosa, tá? É rosa. Esse aqui. É um rosa bebê. Bim! Deixa eu ver esse aqui. Põendo aqui em cima dá pra ver. Olha aí. É um rosa bebê. Muito bonitinho. Aí... Ah, deixa eu... Deixa eu abrir a caipiré. A caipiré, irmão. A caipiré, irmão. Aham. Ó. Olha que lindo esse tom de rosa. Muito, muito, muito lindo esse tom de rosa. Eu amei. Aí... Também foram... Duas, né? Só duas por consultor. Aí eu já pedi... As duas. Ó. A concha lotus. Gente, mas é linda essa concha. Olha que linda. Linda, 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 linda. Duas por consultor. Ó. Veio aberta, ó. Ó. Linda, né, gente? Muito linda. Então, foi só duas por consultor. Eu já pedi logo as duas. E penso numa dificuldade pra poder... Pra poder pegar igual esses garfos aqui também. Peguei mais duas essa semana. Como estava falando no pessoal aí, ó. O garfo foi dois também, tá? Ó. Dois garrafos. Um tá vendido e o outro tá... A pronta entrega. Se alguém interessar, só falar comigo. Aí, estive vendo também daqui da Moana. Olha que potinho lindo, gente. Olha que coisinha mais linda a Moana. Lindo, 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 lindo. Nossa, muito fofo. Amém. Aí... Um desse tá vendido. E o outro tá de pronta entrega. Foram dois... Dois kits. Dois kits desse, da linha Bistrô. Vocês sabem que tá saindo de linha, né? A Bistrô. A Bistrô. Se você tiver interesse de alguma peça. Eu tenho algumas de pronta entrega. Se você tiver interesse, só falar comigo. Que a gente combina o valor e... Tudo, tá? Ó. Muito linda. Essa caixa aqui não é aquela pequena. Essa daqui cabe um... Cinco quilo, tranquilo, de arroz. Ó. Muito linda. Aí, se tiver interesse de pegar alguma, eu tenho um kit desse. Tá de pronta entrega, tá? E foi essas as minhas comprinhas, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Ative o sininho pra receber as notificações de vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Beijo.